Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Nós vamos dar continuidade nessa escada aqui. O vídeo que eu estou deixando aqui em cima é a criação do componente e criando essa escada do zero. Como fazer essa escada? E a aula de hoje é sobre tornar o componente único. Então como que nós vamos fazer? Nós vamos criar patamares aqui nessa escada. Pelo menos três. Então, nós temos 15 degraus. Vou selecionar com o Shift pressionado. Vou pegar cinco degraus. Vou colocar em uma vista superior para ficar até mais fácil a visualização. E agora eu vou rotacionar a mesma. De um ponto a outro. Eu vou girar ela a 90 graus. Correto? Vou pegar os outros cinco degraus, que são esses cinco últimos. Fazer a mesma coisa com o Shift pressionado. Vou pegar o rotacionar e vou girar ela saindo da tela do computador. E aí é o seguinte. Eu quero criar aqui um patamar. Só que perceba o que está acontecendo. Quando eu faço isso, todos os degraus também estão da mesma forma sendo modificados. E se caso eu queira somente este degrau e este daqui sendo únicos, posso colocar vários ou apenas um. Nesse caso, nós vamos pegar dois elementos. No caso, este degrau junto com este, com o Shift pressionado. Agora, botão direito em cima de qualquer um deste selecionado, eu venho aqui e coloco tornar único. O que nós fazemos agora com tornar único? Nós conseguimos ajustar somente estes dois. Então, você tornou o elemento único. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Não deixe de se inscrever e curtir. Fica aqui o meu forte abraço e até breve.